fala meu querido o bicho se atrasa mesmo em chegando aqui para iniciar chegando aqui para iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 e hoje pessoal atrasado rapaz tô num período aí difícil aí complicada de mudança e coisa todo dia aparece uma coisa cara para atrapalhar de manhã e a gente sabe quem trabalha de tarde sabe que a parte da manhã passa voando e foi mais uma vez pela milionésima vez eu consegui me atrasar ainda tem que chegar lá em Criciúma chegar pelo menos não muito atrasado e eu vou e eu chamei aqui em Clara XR7 a nave com ela bem mais rápido principalmente nesse nesse percurso aqui da da cidade que de carro é muito picado por muito tempo então a moto ela voa passa por cima né no bom sentido em questão de economizar tempo o pessoal você que tá chegando agora no canal aí que é aí um conteúdo aí de carros motos bikes agora viagens informação se inscreva no canal aí para estar sempre informado aí por dentro dos melhores vídeos beleza bom e também lembrando que esse vídeo aí é um oferecimento aí a top motos do amigo Peter a qualidade preço justa aí localizados na Getúlio Vargas e em frente ao motor rock o parceiro do canal o cara fazia acho que uma semana que eu não ia trabalhar com a nave tá um tempinho meio de chuva e tal dá um solzinho daí chove aquela caganeira toda e ela tá limpinha ainda e daquela lavação ainda foi usada bem pouco a também levei azar porque bem no meu final de semana que eu ia folgar no caso sábado e domingo o governo aqui decretou um lockdown então não deu de fazer muita coisa aí também nem voltei na estrada daí o tempo tava feio também daí nem e aí hoje eu não vou tirar ela bater a poeira não adianta também ficar lá só acumulando poeira na garagem né botar para rodar e mete em marcha pai a última reta aqui para pegar a BR mas é esse negócio do lockdown cara é complicado cara o que daí tava de lockdown beleza o serviço não essencial tava fechado e aí tira o sustento do pessoal aí tu sai na rua eu fui no mercado acho foi no domingo ou no sábado acho foi no sábado no sábado eu fui no mercado era de tarde o mercado socado aí eu não tenho a desculpa não é essencial e tal beleza tu passava assim nos bairros olha muita montarela de gente aglomerado sentado na na calçada fazendo churrasco tá ligado na rua sem máscara tipo assim é complicado né tu vai como é que tu vai defender uma situação dessa daí cara o pessoal não se conscientiza tá ligado e aí quem perde é o pessoal e dos comércios aí porque daí não pode abrir o comércio e perde dinheiro e as pessoas continuam sem se cuidar tá ligado então quem perde aí é e esse pessoal pequeno né que não tem como se manter ficar fechado sem ganhar dinheiro e então é complicado é triste e mais dois caminhãozinho para me ajudar e não basta tá atrasado tem que vir mais uns dois caminhos para te atrasar já que a bicha é boa pra passagem vamos dar e eu briguei porque se não vou chegar só amanhã lá pessoal isso foi o videozão de hoje espero que vocês tenham gostado agora vou pegar a BR aqui e botar no meio pra direção no trabalho se gostou já deixa o like se inscreva no canal se não for inscrito eu vou ficando por aqui e vocês já sabem né simbora balear foi e aí 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 e aí